Bom, já rodamos, trabalhamos, nos divertimos, e aí? O que você achou? Comemos. Comemos, literalmente. Literalmente. Satisfeita? O que você achou? Satisfeita? Não. Ainda falta. Falta mais? Falta realizar minhas fantasias, eu realizei de todos. Dos fãs eu realizei, de todo mundo, agora e a minha? Fica onde? Um segundo filme, um terceiro filme, caralho. Você faria o filme com o Alexandre Soltra? Não. Por quê? Acho ele muito bad boy, muito louco. E qual é o tipo de homem que te atrai? Romântico. Como você espera a repercussão da mídia? Pra falar a verdade? Eu espero que saibam compreender o trabalho que eu estou fazendo, como experiência e tudo. Mas a gente sabe que a hipocrisia vai reinar, como está reinando com frota, com tudo. Então a gente sabe que vai reinar uma hipocrisia. Porque é muito mais fácil você aceitar as pessoas transarem toda semana com homens diferentes, ou com mulheres diferentes, do que aceitar fazer um trabalho desse. Que pra mim está sendo como um trabalho de atriz. E não na base da sacanagem. Eu estou fazendo um papel de atriz. Então eu estou preparada pelo que a mídia vai falar. Você se preocupa mais com a opinião da mídia ou com a opinião dos seus filhos? Primeiro lugar, com a opinião da minha família e dos meus amigos. Segundo lugar, com os meus fãs. A mídia vem em terceiro lugar, pronto. Já que você falou de família, você comentou com sua família antes de fazer o filme? Antes de fazer, não. Antes de assinar o contrato, foi feita uma reunião em casa, com a minha família, com os principais amigos meus. E foi dito que o que eles falassem eu fazia. E todos me apoiaram literalmente. Então eu topei fazer. Isso tem um peso, claro, no sobrecismo. Claro, porque se eles falassem não, era não. Mesmo o financeiro vindo em primeiro plano. Mas eu acho que as pessoas têm uma ideia diferente do que é. Em primeiro lugar, eu fui muito bem tratada. Fui muito respeitada até. Rolou sexo, rolou ali cenas que as pessoas vão achar escandalosas? Rolou, claro, mas o filme tem que ser isso. Porque se não tiver isso, os que se realizam vendo, também não vão se realizar. Agora, eu acho que eles são profissionais. Perdão. Isso foi um vento que eu peguei na cena, viu? Vou avisando logo. Se eu ficar gripada, depois eu mando a conta. Eles foram muito profissionais, os dois meninos. Eles foram muito profissionais, me deram toques. Então as pessoas imaginam o que é. Uma sacanagem só que rola. Que botam uma câmera filmando e vamos lá. Sacanagem, a torta, a direita. E não é isso. É um trabalho de um cinema, só que um cinema que rola sexo. É uma porno chanchada, só que real. A pessoa que faz um filme pornô é taxada logo de puta. Como a minha vida inteira, eu deitei numa cama sem, tendo a fama sem deitar na cama. Então dessa vez eu vou levar a fama e vou deitar na cama. Vamos lá, pra ver o que vai rolar. O que pra você foi mais difícil? O que pra você foi mais fácil? Ou não existiu isso? Mais difícil, mais fácil? O mais fácil foram fazer as minhas cenas de show. Que foi uma cena que eu sempre faço. A vida inteira eu fiz aquela cena de dançar, de tentar ser sensual. De tentar mexer com o imaginário do fã, da pessoa que está assistindo ali. O mais difícil, claro que foi encarar o sexo ali. Na real, no bruto ali. Foi muito difícil, não foi fácil não. A primeira cena pra mim foi dura. Porque era a primeira vez. A segunda já rolou um pouco mais lenta, né? Pra mim, um pouco mais relaxante. Eu imagino que seja muito diferente de você estar numa cama, transando e ser submissa, né? Ter um parceiro dominador. E estar em cena e ser dirigida, né? É totalmente diferente. Um filme você está sendo dirigida e você quando está fazendo sexo com a pessoa que você quer, não existe direção. Não tem a importância se o cabelo está tapando o rosto, se não está tapando. Se a barriguinha está aparecendo, se a barriguinha não está aparecendo. Não existe isso. Agora, num cinema, claro que existe esse cuidado todo. Existe o cuidado do cabelo, da maquiagem, da roupa, da iluminação, do cenário. Enfim, existe uma coisa toda por trás. Né, então... Como é que ficou a tua cabeça na semana da gravação, depois que você aceitou o vídeo? Ah, não dormi, não comi, passei mal. Fiquei mocinha, antes da hora. Tive problemas de dor de cabeça. Vários problemas tive, meu psicológico mexeu muito. Não vou te dizer que não está mexendo hoje. Ainda está mexendo muito. Mas é uma coisa que a gente tem que superar. Aprender a superar é uma coisa que a gente tem que... Eu não encarei? Eu aceitei encarar. O desafio é um desafio para mim. Isso aí está sendo como um desafio. Porque o pioneiro, vamos dizer, é o frota, sim. Mas como mulher sou eu a pioneira a fazer isso. Não sei se pioneira de alguma outra pessoa famosa a fazer. Mas como pessoa famosa a fazer, eu sou a pioneira. Pode ser que roda numa boa, né? Pode ser que não roda agora. Para a mulher fazer é muito mais difícil do que o homem. Por quê? Vai rolar uma exposição muito maior do sexo, do órgão genital, da cena. Vai ser muito mais do que a do homem, né? Mas é uma coisa mais de trabalho de atriz até que eu digo. Porque você tem que ser uma boa atriz. Legal. Você, por natureza, já é uma mulher sensual. Você acha que, em cena, você se sentiu sensual? Você se sentiu à vontade para mostrar a sua sensualidade? Ou a questão técnica bloqueou isso em você? É a quem está fazendo o filme. É a Rita Cadillac, não é a Rita de Cássia. Porque a Rita de Cássia é totalmente diferente da Rita Cadillac. A Rita de Cássia não teria coragem. Aí as pessoas falam assim, ah, mas é impossível separar porque você é uma só. Não, existem duas dentro de mim. Uma que é totalmente mulher, que é totalmente sensual, que é totalmente submissa, que é totalmente romântica, que não teria nunca coragem de fazer isso. E existe aquela que sobe num palco, que desafia os homens, que insinua o sexo para os homens, que bota as fantasias nos homens. Mas essa sim, essa subiu hoje num palco, ontem num palco, e fez o filme. E se agora pintar, de repente, o convite para fazer um show numa casa de swing, mas que nesse show você faça sexo ao vivo? Não. Não faria? Não. Por quê? Porque não. Não teria coragem. Como eu nunca tive coragem de fazer um striptease real num show meu. Eu acho que a sensualidade, o imaginário, mexe muito mais com eu tentando insinuar que vou fazer um striptease do que eu fazer um striptease real. Você gosta, você acha que os homens, eles preferem ver o que não... Imaginar o que não estão vendo, sim. Eu acho que sim. Eu acho que é muito mais prazeroso o homem ver uma revista, a mulher tentando mostrar, botar uma lingerie, botar uma transparência. E o cara querer saber realmente o que tem ali atrás do que você vir com, como eu sempre digo, com RG, SIC, tudo carimbado. Sendo de garantia. Voltando a falar da sua sensualidade, a gente acompanhou durante as gravações que você sempre chegava com suas peças íntimas, seus lingeries, suas lingeries, sempre bonitas, combinando. Isso era porque era da gravação ou no seu dia a dia você usa assim? No meu dia a dia. São roupas minhas, as roupas que eu usei em cena, são roupas minhas. Mas eu acho que a única roupa que foram feitas para o figurino em si foi um vestido preto que eu usei hoje. Agora o resto são todas peças minhas. São roupas que eu uso no dia a dia. As lingeries eu uso no dia a dia. Você acha que isso excita? Ou os homens não dão tanta importância? Porque as mulheres reclamam que de repente elas se preparam tanto e chega na hora o homem tira a roupa dela, não vê nada. Se ela souber mostrar, ele vai, ele vai prestar atenção. Agora é só chegar e só botar, claro que os homens passam desapercebidos. Vocês homens não olham nem se nós cortamos o cabelo ou não. Ok, Rita, vamos partir então com um jogo rápido e um pingue-pongue, ok? Legal, maravilha. Vamos lá. Uma mulher que você admira. Uma mulher que eu admiro. Eu. Transar com mulher é? Não sei, o dia de amanhã não vou jogar pedra no meu telhado. Uma boa transa. Uma boa transa? Acabou de rolar. Uau. Masturbação. Natural, natureza. É normal. Tem fetiche? Não, muito. Alguns. A primeira vez? Não lembro. Foi péssima. Você tem alguma ideia, caso você tenha intenção de fazer no próximo filme? Que tal realizar o meu sonho? Qual deles? Você tem tanto? Um avião, um lava-rápido. Ah, vários. Bom, então tá bom, Rita. Muito obrigado. Vamos aguardar aí, né? Vamos aguardar, né? Pra ver, né? O que vai rolar, né? O que vai acontecer, né? O que vai rolar. Outros telhados virão. Mas estamos preparados pra jogar pedras ou não. Tá ok, então. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.